Olá, rapazes, como é que vocês estão? Espero que esteja bem. Vamos aí a mais um episódio de SoulHawkers 2. E ficar usando essas habilidades de hackeamento de alma não parece que está deixando a Riko muito bem. Aliás, tem algum problema com ela. E a gente vai ter que ir para o Axios. É claro que antes a gente vai ter que se preparar um pouquinho, conhecer mais lojas que vão fornecer mais equipamentos, mais coisas legais para a gente ficar mais forte. E, obviamente, ver o que a Flama quer com todo mundo. E, quem sabe, aprender uma coisa muito legal. Mas antes de mais, vamos ao nosso pequeno entopadrão. Pega um vídeo, pediu-se que chama os amigos e bora se divertir. Mas antes, deixa aquele vídeo aqui com as coisas. Se não for esse vídeo, aproveita e se inscreve. Bora lá. Saizo se juntou à party. Agora você pode navegar para Mansenhelm, o mapa da cidade. Tem? Não tem item, não. Não precisou descansar, porque já está todo mundo com o máximo. O que é que é esse Mansenhelm? Bem, a história até agora, a gente já sabe, com o Saz o assassinado. Então, significa que aquele cara doidão tem duas Covenants. Qual era o mais que tem? Um? Nossa. Mansenhelm. Caraca. Muito, muito louco. Muito louco. Uou, esse lugar está fechado. E eles só tem demônios na rua aqui. Esse é Mansenhelm. Eu acho que nós chamamos de um distrito privado. Um espaço na cidade que apenas os invocadores podem entrar. O que? Pessoas normais não são permitidas? Pessoas normais não são permitidas? Assim como eu entendo, tem uma barriga instalada. Isso não só deixa os civis em cima. Isso faz assim que eles não estão nem curiosos sobre o lugar. Hum. Sim, eu posso ver como isso funciona. Enquanto os humanos não estão interessados em algo, eles vão deixar todos os tipos de discrepancias Então, onde estamos indo, Taddo? Bem, então, onde será que a gente vai? Compa Smith. Compa Smith. Compa Smith. Compa Smith. Melhor amiga dos invocadores. Hum. Beleza, você já sei. Compa Smith. Opa. Eu quero ver tudo que dá pra ver. Tem compa Smith aqui. Tem um monte de lugar aqui também. Outro lugar aqui. o que é isso daqui mas em real me já sei já tô aqui e eu tô curiosa olá olá humm não é você um pequeno snack venha mais perto, deixe-me ver sua cara não se preocupe, eu não mordo desculpe, quem é você? eu, eu sou lina, a proprietária aqui em yang yang palace e o que você vende aqui? humm, eu posso cheirar as trevas em você eu acho que o nosso menu secreto tem exatamente o que você está procurando eu realmente cheiro tanto assim? relaxa, eu sou um experto confia, meu nariz está sempre certo meu nariz está sempre correto nós temos um estoque de curiosidades que alguns podem chamar Shady Shady enough to suit your purposes eu tenho certeza nós temos um estoque bem curioso suficiente para cumprir seu propósito parece que você sabe o que você está fazendo eu vou ter certeza de entrar quando eu preciso algo com um pouco extra é só com alguém que sabe o que está fazendo oh, mas não esqueça você vai ter que ter seus próprios materiais você vai ter que ter seus próprios materiais você vai ter que ter seus próprios materiais é ótimo ver você humm sintetismo compre só que não é com dinheiro humm são materiais eu posso comprar coisas para recuperação de HP MP na verdade ela crafta para mim e eu tenho que além de craftar eu ainda tenho que comprar eu tenho que pagar para ela craftar humm incensos que aumentam opa isso é bom esses incensos aumentam o máximo de certos atributos humm isso é muito legal mas acho que tem que ter um limite né esse item é muito difícil de encontrar entendeu porque isso daqui é limitado isso daqui tem a certeza que é limitado isso daqui é para aliado pelo que eu vi isso daqui é para a própria Ringo mas acredito o negócio vai ser limitado porque para conseguir comprar um negócio desse ser tenso um amigo do Summoner não me diz muito o que exatamente eles fazem aqui o que exatamente eles fazem aqui bem você vai para um do Compsmith para customizar seu comp e todo o Summoner necessita um bom comp você tem tipo um ferreiro de comp que pode customizar seu comp e todo invocador precisa de um bom comp o técnico aqui é jovem mas ela sabe o que ela está fazendo e sua clientela prove Apenas os veteranos estão fazendo isso. Apenas a desculpa, Saizo. Lidic não vai te dar um desconto. O que é o negócio, Tara? Eu estou trazendo clientes na porta. Você não pode me dar um pouco de fita de finder. O cliente não é uma venda. Você sabe que eu não faço desconto. Diga, senhora. O nome é Tara. Mas todos me chamam de Tara. Eu sou Ringo. O prazer é meu. Se você tiver problemas de compas, ou se você tiver um problema de desculpa, se você tiver um problema de desculpa, se você tiver um pouco de desculpa, Aqui, Ringo. Isso deve ser suficiente para um pouco de tinker. Como é que você vê como ela trabalha? Obrigada, Saizo. Então, você realmente não se importa? Não se preocupe. Eu devo você mais do que isso, de qualquer maneira. Mas, se você gostar de ir para o negócio e procurar nossos leads, podemos sempre customizá-lo depois. Quando você está pronto, podemos ir para aquele lugar que você estava falando. O Axis, certo? Depois que a gente terminar aqui, a gente pode ir para aquele lugar que você está falando, Axis. O que vai ser dessa vez? Hum... A gente pode... Hum... Deixa eu me ver. Upgrade. Vender dicas. Upgrade. Vamos ver. Eu vou fazer um upgrade do dela. Mais ataque. E mais... X-Quarkana, se eu quiser. Mas eu não tenho Windflur. Eu só tenho Demon, Oro e Jair Mouricet. Ah, então eu posso colocar mais três ataques para mim. Um despeão? Hum... Ah, vamos lá, né? Ele deu o dinheiro certinho para a gente. Upgrade. Troféu conquistado. E pode dar mais dano, se a gente quiser. Gente, não tem dinheiro para tudo isso, não. Deixa eu ver. É, tem dinheiro para ele. Para ele eu tenho dinheiro para eu ter o material também. Então eu vou aumentar também aqui. Quero mais... Isso. Vem de novo! Agora podemos navegar diretamente pra cá... Ahn, não tem mais nada para a gente fazer aqui, não. Não Então a gente vai poder ir para Axis Bora lá Nossa Axis Nossa que agonia Todo mundo impressionado Então esse é o Axis Eu não acredito que um complexo tão grande assim Subterrâneo existe É no fundo do oceano Era uma grande localização abandonada Mas nós arrumamos um pouco Agora usamos para o que quer Uma fábrica abandonada Nós recuperamos ela E agora pode ser usada Para qualquer coisa que nós queremos Incrível Parece que vai continuar sempre Nossa Incrível Parece que tipo Sem fim Sem fim Mas eu não posso denunciar Tem um certo senso de grandeza Isso é o core de Ion É onde eu e Fig nascemos A quantidade de informação A nossa disposição aqui A quantidade de informação Nos permite Até mesmo Calcular com uma certa margem O futuro Então é assim que você aprendeu Sobre o fim do mundo Então foi assim que vocês Souberam sobre o fim do mundo Você tem certeza que você está bem? Você não parece que você está muito bem Não mesmo Não, eu estou bem Realmente Eu posso lidar Eu estou bem Eu posso lidar Ei, não põe isso, Ringo Não exagere Bem-vindo ao Axis, Devils Summoners Ou talvez eu devia chamar vocês de Humanos Eu sou o Flamma Ou talvez eu devia chamar vocês de Humanos Eu sou o Flamma Uau Onde é que isso vem? De onde o diabos vê isso? Não importa as introduções Nós estamos aqui pela Ringo Bem, é, sem apresentações Não precisa de apresentações Nós estamos aqui pela Ringo Acredito O que exatamente está acontecendo com ela? Entendeu Eu vou direto ao ponto Bem, eu vou direto ao ponto Basta minhas observações Ringo's condição é o resultado de sua continuidade de soulhacking A condição da Ringo é o resultado da... Dela usar soulhacking continuamente Hummm Não posso dizer que eu não conheço os riscos Eu considero... Eu considero a possibilidade É meio difícil não olhar, sério É meio difícil não olhar Eu não sei para onde está indo o ponto Eu juro Hummm Eu não posso dizer que eu conheço os riscos Não posso dizer que eu não conheço os riscos Obviamente eu considero a possibilidade Hummm Eu considero a possibilidade Eu não sei para quem que foi Eu considero essa possibilidade Eu só não achava que poderia ter esse impacto Eu considero essa possibilidade Eu só não achava que poderia ter esse impacto Eu não entendo como funciona, mas... Sim Normalmente você não pode trazer pessoas de volta dos mortos sem um preço Eu não sei como isso funciona, mas... Normalmente você não pode trazer pessoas de volta dos mortos Sem... Um preço Não é isso a verdade? Quer dizer... Acabei ficando bem... Assim... Acabei ficando muito boa nesse tipo de coisa Acho que não Acho que não Ah, foi para ele É melhor não exagerar, eu te devo uma Então... Eu preciso retribuir Não deixe os riscos até que estivéssemos Ok? Uhum 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 In order to remove a normalidade de Ringo Eu preparei uma contra medida específica Eu preparei uma contra medida específica E devo pedir para que todo mundo coopere com isso Está realmente currando o nosso exercício demais, não é? Bem, está realmente contornando Ok, Flama O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Melhor que explicar é melhor vocês virem por vocês mesmo. Uau, o divertido continua indo aqui, né? Espera, isso parece familiar de alguma maneira. Essa área é conhecida como Soul Matrix. A Soul Matrix? Based on information acquired through Ringo's soul hacking, Ion has created a physical representation of your mental pathways. Here, they manifest as a labyrinth of sorts. Soul hacking? Oh, certo, back when Ringo was in my mind, it looked like something like this. The reference data comprised not only your experiences, but Ringo's previous observations in your mind. Expect some familiar signs. They really went above and beyond. It's hard to believe we're still underground. A power of Aion really is incredible. You are currently standing at the heart of the Soul Matrix, from which the labyrinth continues in three different directions. Três portas, faz sentido. Três portas, faz sentido. Um, como fala, como falam... Do invocador linkado a Ringo. Então, o que que esse labirinto tem a ver com o problema que... Permita-me para clarificar. A fonte da anormalidade causando malaise do Ringo foi detectada no setor do Aron. A conjeitura de Ion é que no Sol Hacking do Aron, Ringo foi exposto a alguma anomalia dentro do estado mental do Aron. O que? Isso significa que tem alguma coisa de errado com a minha mente? Pera, isso significa que tem alguma coisa de errado com a minha mente? Pera aí, eu não fiz nada de errado, né? Não estamos vendo por nós mesmos, mas acho que entendi o que a Flamme estava dizendo. Basicamente, nós temos que ir para o sector do Aron e eliminar o que está causando o problema, certo? Eu concluo que essa seria a solução mais efetiva, sim. Eu concluo que essa seria a solução mais efetiva. Acalme-se. Vamos lá, acalme-se. Mas agora, nós temos um trabalho para fazer. Vamos olhar para o sector do Aron. Vamos olhar para essa área. Hum! Hum... Vamos! Vamos aqui, vamos! Hmm... Vamos aqui, vamos! Ardiscoverys! Esse é o marcador de coisas de descobertas raras! Olha minha garganta Caraca Que loucura Nosso objetivo aqui é eliminar a anormalidade no setor Aro e estabilizar o estado mental da Ringo Eita, ou seja, tem demônios em todo quanto é lugar O que está acontecendo aqui? Não sei, mas bora lá Ele simplesmente desapareceu? Então essa matriz de soul está em nossas mentes? Porque eu já posso perceber que vai ser uma dor Por que há demônios aqui? É por causa da condição da Ringo? Nós ainda estamos investigando razões possíveis, mas até agora a presença de demônios em sua alma é ainda inexplicável Basado nas observações atualmente, eles não são limitados ao setor Aro Nós também temos demônios roando em outras áreas E em demônios em todas as áreas também Ah, então nós infocadores estamos infestados de demônios em nossos corações e mentes, hein? Acho que isso é só uma Então vamos ver a causa da condição da Ringo Então nós ainda não sabemos o que está causando Então a gente não sabe ainda o que está causando Segundo as circunstâncias atualmente, nós estaríamos melhor em encontrar uma solução prática do que teórica Portanto, eu vou limitar a nossa investigação atualmente ao setor Aro Que parece ser a sessão do nosso problema Funciona para mim Eu não estou fofa de andar em um construto da minha própria mente Sem razão de ficar perdendo tempo Vamos para o setor Aro O que é isso? Um drone? Um drone? Eu finalmente me acostumou! Você pode me ver, certo? O que você acha? Como eu olho? Essa coisa, certamente, é amigável Essa coisa parece amigável Pode ser perigosa Pode ser perigosa Eu vou atirar nela Não, não, não Espera Eu não sou perigosa Sou eu, Fig Sou eu, Fig Um... Fig? Por que você é um pássaro? Eu não sou só um pássaro Eu não sou só um pássaro Eu não sou só um pássaro Essa é Mimi, a Coruja É uma forma drone que eu uso para ressonar aqui O Ringo estava preocupado sobre nossas habilidades de segurança e nossas formas normais Então, parece que essa é uma boa fixa Bem, Ringo estava preocupada sobre a possibilidade de vigilância da nossa forma normal Então, isso é meio que um... Para arrumar isso Eu acho que essa é a preparação que você estava falando Então, eu acho que essas são as preparações que você estava falando Exatamente Exatamente Com Mimi, eu posso servir de suporte para vocês todos Com Mimi, eu posso servir de suporte para as missões Olha Suporte Suporte? Você sabe Detecção de hostiles Surveillando as atividades locais Detecção de hostiles Dá uma olhada em ameaças locais Faz sentido Isso pode ser útil Eu tenho que perguntar, mas Por que você se tornou essa coisa de coruja? Onde veio Mimi? Bem, Mimi é curto para Mimi Zuko E essa é uma palavra para um coruja Mas não é tão importante Onde veio a Coruja? Mas isso não é importante Apenas como parece A produção de drone e controle é bem fácil para Ion Então, eu pensei que eu poderia fazer algo bonito E o controle desse drone é bem fácil Uhum E eu também achei que seria fofinho Cubo não é realmente minha coisa Como se fosse um drone bebê com curvas e estilo sultra? Podia ser mais Podia ser mais Dorones bebês com algumas curvas Ou sei lá Denebido Negado Uum Vai, vamos lá, fig Pelo menos a gente tem É, pera Você tem alguma arma, pelo menos? Tem arma pelo menos para ajudar? Agora você está falando. Se você pode pegar qualquer forma, só se transformar em um tanque. Muitos problemas que você poderia resolver com uma arma de 6-barrel. Agora que você está falando e você pode pegar qualquer forma, você poderia se transformar em um tanque, né? Os nossos problemas iam se resolver. Não, aí você já está exagerando, né? Mimi é um grupo de apoio. Aliás, adquirir armas de fogo é difícil neste país. Não para mencionar que eles sejam muito. Muito para o poder de Ion. De qualquer maneira, acho que eu vou usar Mimi para ajudar vocês de agora. Acho que eu vou usar Mimi para ajudar vocês por agora. Vamos fazer o nosso melhor, time. Nós podemos fazer isso. Vamos lá. Meu Deus. Ela é tão perca agora. Foi o Figg sempre assim? Eu posso imaginar que ela está ocupada para ajudar a Ringo. Eu posso imaginar que ela está ocupada para ajudar a Ringo. mas, de qualquer maneira, de qualquer maneira, deve estar tranquilo. então, deve estar tranquilo. Agora, em frente para a Soul Matrix. Vamos lá! Bem, então vamos para a Soul Matrix. Suporte da Mimi. Agora ela pode ajudar a exploração do grupo com o drone. Pode ser que ela controla remotamente da casa segura. Vamos lá. Indica o status de inimigos por perto, que pode ter três cores. Green, asseguro. Yellow, tem inimigos por perto. Red, tem inimigos perseguindo. Mimi vai notificar você. Beleza. Off you go. Bye bye. Vamos lá. Explorem para mim. Uma nova request foi... Veio do Clube Critórios. O portal foi desbloqueado. Beleza. Temos um portal aqui. A gente pode ir à vontade. Veio do Clube Critórios. Veio do Clube Critórios. Eles não sabem o que eles atingiu. Claro. Pegue isso! Eu chamo de vento, mas também é força, mas também é vento. Porque meio que você empolga, você usa coisa de vento. Ok. Não tem nada disso. Não tem nem fogo, nem vento. Nenhuma habilidade. Certo. Ah, você tem... Ah, você tem... A humildade. Acabou, Ringo. Boa noite. Isso foi incrível! Ok. Eu vou em você, porque o outro vai receber o stack. Outro do meu caminho. Rússia! Rússia! Pena que só mostra no... Pena que só mostra nas lutas, não mostra nas cinemáticas também. O que é o plano? O que é o plano? Vamos lá? Pegue isso! Tem que pegar! Bem, isso foi meio que uma-segada. Vamos negociar! Você pode me dar um pouco de HP? Essa vai ser usada em fusões. Acetada? É muito! O que que eu vou girar aí? Você está morto? Olha lá! Vamos fazer isso de certo! Eu vou estar bem. Ele coisa raio, então não é muito bom colocar nada. Então eu vou sentar a porrada nisso. Pegue isso! Ringo, como é que você está morto? Como é que você está morto? Não tem razão para arrumar, Milady. É só começar. Faz isso, Milady! Precisa atenção, Milady. Como é isso, Milady? Isso é só triste. Percebendo a arroa? Uh, isso... Agora, arroa! Vai, arroa! Oh, Nesteque. Então não vale para mim. Também tarde para os seus mentes. Rússia! O que? O que estamos prontos? Agora podemos relaxar. Cuidado! Não! Não é o que eu tinha em mente. O que? Vamos fazer isso bem. Ah, porra! Eu provavelmente não deveria... Parece promissor. Isso vai funcionar. Descubra-me, Arrow. Vamos, Milady. Ringo, ainda estão com nós? Eu estou com isso. Aqui está. Esa é! Você está esperando, Milady? Vamos. Essa é a sua cue. É isso, Milady. Vamos, Ringo. Tchau, tchau! Muito tarde para os sentimentos agora. Hum. Chargada! Achei que se sentou. Achei. Ringo! Ringo! Ótimo! Depois! Enfim! Cuidado! Então você é o caminho de hoje. Vamos lá! Pegue isso! Eu vou gostar de jogar com você. Vamos lá. Vê esse terror nos seus olhos? Bate eles! Sim, isso pode funcionar. Bom trabalho! Você gostou disso? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer tudo isso! Eu não sabia que eu ia contar com você. Vamos lá. Vamos lá. Certo! Sai do meu caminho! Rússia! Não! Não tava sozinho! Não... Não tava sozinho! Não... Não tava sozinho! Vamos começar essa festa! Vamos ver como que fica um auto-ataque. Ó, quando o auto-ataque tá ativado, o combate vai com tudo. Com ataques normais. Vamos ver? Easy shot! Bum! Ei! Você está morto! É isso, é isso. Você caiu por isso. Você sabe o que fazer. Você está morto! Hum... Easy shot! Você não precisa me dizer. É, você não pode usar seu poder dentro, não. É isso, é isso? Segue-me rapidamente. Sim, bom plano. Segue-me rapidamente. Não. É hora de ver aquele tiro em seus olhos. Deixe-o, Aero. Deixe-o, Ringo. Nós podemos ganhar isso. Eu posso lutar assim, todo dia. A menor coisa de uma oração da minha mão está com a minha quantidade da minha mão. Um aliada.. Um aliada.. Um aliada... Um aliada.. Um aliada.. Um aliada.. Um aliada.. Um aliada.. Deixe-o.. Um aliada.. E nitrion Caramba, você é efetivo, hein? Você é muito efetivo Conseguiu dois itens pra gente? Parabéns Não tem nada aqui Onde que tá os inimigos? Eu estava perto Conseguiu alguma coisa, o que? Aumentou a chance dos inimigos de se juntarem a você Amém, tive um Lifestone Bem, ahn... Enfim, se prepara Toma Não tem não Toma Toma Bom movimento, Aero Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você gosta disso? Lá 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 Muito tarde para os regretos agora Rússia Biscotinho Lá 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 Vamos ver quanto tempo... Vamos acabar com isso! Dança! Boa noite, com esse poder. Começa isso! Nada foi deixado. Enfim! Enfim! Vamos fazer isso de certo, então? Vamos lá, vamos lá. Você não precisa me dizer. É só você! Isso é ruim. Deixe para mim, Sazel. É tudo isso? É muito tarde para mim agora. Enfim! Desenvolvimento! Melhor de vencer! Ringo! Enfim! Eu acho que deve ter coisa para cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Olha fora! Temos um... Ixi. Tem um inimigo aqui. E tem um dos nossos batedores ali no fundo. Olha esse novo! Tem um estranho aqui. Tenha um olho em eles. Ok. Veja as reações aqui. Isso não é uma instalação statica! Ouch! Eita! Ah, agora entendi. Assiste? Eu posso controlar outro membro da party no lugar. Vamos lá! Eu fico imaginando. Eu odeio coin flips. Não. Como a gente pega os demônios? Eu queria muito um desse. Sério. Vamos ver. Você acha que isso vai funcionar? Não sei se você vai tentar. Eu não vou parar. Isso vai funcionar. Não! Ah, não. O último de Kisto passa a beber a bebida? Você não precisa me dizer. Você claro que é? Poderia ser risco. Algumens tem que risco. Pode ser provar. Bem testar. Deixar! Com dinheiro do meu caminho. e agora você vai O que é isso? Agora, é hora de fazer um ataque básico. Será que isso vai ser um choque? Agora, é hora de fazer um ataque. Esse é o seu plano, Ringo? Essa é a hora de sair da liga. O que é isso? Você conseguiu! Ringo do Cosmos Tchau! Vamos lá! Opa, troféu conquistado? Acho que é de quantidade de itens que eu peguei deles. Provavelmente. Enfimente! Cuidado! Vamos lá! Solta! Eu vou nos derrubar, vamos lá? Vamos lá, vamos lá? Você sabe o que fazer! Entendi! Não sei até que você tenta. Aqui vai! Como é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bem! É uma maneira de fazer isso, mas... Isso não funcionou? Eu vou nos derrubar! Quem quer nos derrubar? Você vai nos derrubar? Você vai nos derrubar? Isso funciona! Eu vou derrubar tudo! Você está morto! Sai do meu caminho! Eu vou nos derrubar! Você está morto! De acordo com você! Eu vou nos derrubar! Eu vou nos derrubar! Ok! Tem um senador ficou bem! De acordo com você! Eu acho que estou fora da liga deles. grafuri olá nisso opa temos alguém achou coisa bem vamos ignorar aquele por enquanto e vim pra cá vamos nesse começo eu vou tentar batalhar o máximo possível porque eu não sei como que são as condições de farm se são tranquilas ou não ali tem um portal nossa lugar enorme dá pra ter uma noção aqui nós vamos ter que descer nós vamos ter que ir pra lá pelo que eu entendi descer de alguma maneira por ali vim pra cá ali também é um lugar pra gente e ali também caramba muita coisa olha lá eles estão vindo agora eu posso relaxar vamos lá rosa i'll follow your lead sure take it away do it sizo i hear you all according to plan fine i'll get serious that's the take this ought to do it now ringo here we go nice moves ok that's your cue don't miss now i'll do it military we can win this i guess you can't still with me dance muito dano você vai receber até demais muito dano você vai receber muito dano até demais eu estava eu estava só começando aí pixel poto já se level up aí pixel poto aí aí oi isso tem alguém que ele está ah eu quero 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 se você quer me poder então você tem que quanto 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 três tudo bem ok é muito me dizia pegou não deixa eu eu vou colocar você você dá zan needle você dá zan é porque a gente já vai porque a gente já tem alguém que dá raio né pixie dá raio a gente já tem alguém pra isso então vamo lá e tem alguma coisa nova por enquanto não eu vou ficar trocando isso toda hora a chance de ter. Ah, mas eu já tenho isso, já. Ele restaurou HP MP. Beleza, obrigado. Opa, foi bom isso, valeu a pena. Vamos lá, ahn... Olha lá! O novo portal foi desconectado, ok. Ué, ah... Isso pode ser o mais longe que a gente pode ir. Eu acho que aqui é o mais longe que a gente pode ir. Clama, tem alguma coisa que a gente pode fazer a partir daqui? Essa ruptura é causada por uma disparidade de pensamentos e cognição entre Ringo e o humano conectado ao seu soul hack. Então, é sobre as diferenças entre eu e Aero? Ah, então é sobre as diferenças entre eu e ele? Bem, eles são totalmente diferentes pessoas. Tem que haver um milhão de coisas únicas entre eles. Correto. No Soul Matrix, esses pontos de disparidade pegam essa forma. Bem, ahn... Ahn... No Soul Matrix, esses pontos de disparidade pegam essa forma. Isso é uma falta de entendimento entre Ringo e o Summoner. Com uma conexão mais simpática, o seu nível soul pode ser elevado. Uma falta de entendimento mútuo entre os dois sobre alguma coisa. É... Com uma conexão mais simpática, eles podem, como fala, alcançar um novo soul level. Quer dizer, isso tudo vai ser arrumado se eles forem legais e serem mitos. Então... Isso tudo vai ser arrumado se eles forem legais e serem mitos. Ser legal é um termo mais ambíguo que eu usaria. Mas, sim... Isso é essencialmente correto. Então... O que vai acontecer se tivéssemos passar isso sem aumentar nosso nível soul level? Não é recomendado. Fazer isso vai induzir um estresse imenso no psíquio humano. Nós não sabemos como isso vai te afetar também. Você melhor vai ficar em segurança. Então é melhor a gente tomar cuidado e ficar segura agora. É, eu sei. Tô apenas curiosa. Atualmente, mas... Seu entendimento de um outro pode ser suficiente para proceder. Tente aproximar a ruptura. Hum... Tem. Hum... Contudo, o seu entendimento de um outro pode ser o suficiente para proceder. Tentem se aproximar. Tentem se aproximar. Hum... Soul Level e Soul Matrix. O Soul Level é uma representação numérica da relação entre Ringo e seus aliados. Quanto maior o número, mais profundo é o entendimento entre eles. Então... Ela vai conseguir explorar mais profundamente a Soul Matrix do aliado. Quanto maior for o Soul Level. Nós podemos relaxar. Como se fosse... Tipo... Quanto mais... Como fala... Ah... Necessário Soul Level... 15. Soul Level atual... 14. Hum... Se tem certeza que você quer desbloquear? Sim... Hum... Quanto mais você é amiguinho, mais você... É com dor na mente do amiguinho. Summoner Skills. Summoner Skills são habilidades especiais que apenas os invocadores como o Ringo e seus aliados podem aprender. Elas são desbloqueadas na Soul Matrix. Mais Skills podem ficar disponíveis quando seu Soul Level aumenta. Uma vez aprendido, nunca mais podem ser esquecidas. Aprender essa habilidade pode desbloquear mais possíveis habilidades para serem aprendidas. Hum... Adept Healer. Uma nova habilidade. Ou Inti Rec. Uh... Strange of the Healer, Power of the Mondrian Recon. Uh... Inteligência crescida de mais dois. Nova habilidade. Uh... Qual que eu vou escolher? Adept Healer ou Inteligência mais dois? Eu prefiro Inteligência mais dois porque ele usa mais magia, porque ele não usa tanta cura. Tá bom? Summoner Skills adquirida. Eu não sei se eu entendi, mas basicamente... É... Você como se fosse um supercomputador... Né, Ringo? Sim. É... Você pode pensar como se fosse dessa maneira, se você quiser. É basicamente isso. 100% da... 100 vezes mais esperto que você. Ah... Hã... Hã... Nossa, eu nunca teria imaginado. Bem... Hã... Supostamente deveria significar. Mas... Não, quer dizer... É... É de uma forma... É de uma boa forma. Uhum. É muita simpatia. Bora continuar. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre a Soul Matrix. E conseguimos atingir um certo ponto dela. No próximo episódio, a gente vai continuar por esse ponto. Até eliminar essa interferência que tá fazendo mal pra Ringo. Mas isso, vou ficar no próximo episódio. Eu espero vocês lá. Então, se gostaram do vídeo aqui é só clicar. Coloca um comentário falando o que você achou. Compartilha alguma coisa bem. Isso é muito importante se você não for inscrito no canal. Onde aproveita e se inscreve. Ative o sininho. Resiste o menor de notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.